Música Lá longe, falta contra o Vitória, Raí bate, São Paulo 2 a 1 É o Raí de novo, bateu bem, GOOOOOOOL!!! Laço do São Paulo, Raí que cobrança espetacular do camisa 10 do São Paulo Raí de falta, que categoria, 3 a 0 São Paulo e Olímpia no último minuto do jogo, Raí bate falta e define o placar São Paulo 1, Olímpia 0 O São Paulo lidera o grupo amarelo com 10 pontos de vantagem sobre a Inter de Limeira E já está classificado para a próxima fase do Paulistano Olha o Raí! GOOOOOOOL!!! GOOOOOOOL!!! 1 a 0 GOOOOOOOL!! 1 a 0 E Néstor o goleiro foi mal RETORNANDO AUS 9 METOS E 15 NAVARRETE FENOMENO OLHO NO LANCE É do São Paulo. Confira comigo no replay. Rá, 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 rai. E tem-lhe a camisa número 10. Eram jogados redondos 18 minutos do segundo tempo. O São Paulo faz 4x1 em cima do Barcelona. Você vê aqueles 4x1 que a gente estava falando. O Rai meteu no gol. Quer dizer, completamente... Olha o banco do São Paulo. O Teleno vai pôr a mão na cabeça. Se seguisse a cena ali, você ia ver o Teleno botando a mão no rosto. Assim como quem disse. Não acredito. Meu Deus do céu, será que é verdade? Rai para o gol. E que gol... Golaço! Golaço! Rai, gagaço! Pode ser o gol do título. Pode ser o gol do título. 34 etapa complementar. Rai, 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 levanta o estágio nacional de Tóquio. Cafu! Rai, cafu, capô, atentou. Rai no ângulo. Indefensável. Sub-Zarneza ficou estático no centro do gol. Estático no centro do gol. É gol do Brasil!